Teve confusão em Ceilândia envolvendo de um lado agentes de segurança do metrô e uma pessoa que teria causado dano ao bem público. Mas você vai ver imagens que vão lançar a pergunta, era pra tanto? E parece que os agentes se excederam, né Tatuzinho? Ou pelo menos quem filmou e viu desde o começo diz que foi um excesso gratuito. O que você tem a contar sobre essa história, Paulo Vitor? Bom dia, boa tarde pra você. Oi Neila, bom dia, boa tarde pra você a todos ligados agora no SBT Brasília, no DF e no entorno. Neila, essa história, ela começa ali na estação de metrô da Guariroba, que fica aqui na região da Ceilândia Sul. Era por volta, Neila, de umas 5 horas da tarde. Segundo informações, relatos de testemunhas, essas pessoas que seriam vendedores ambulantes, estavam vendendo balinhas, tanto na estação do metrô, bem como também nos vagões. Foi aí que começou uma pequena discussão. Só que essa discussão terminou com dano ao patrimônio público, segundo informações do boletim de ocorrência, que foi registrado na décima quinta. E ela, Neila, veio parar aqui, bem na frente desse comércio, na EQNN 4 barra 6 da Guariroba. Aqui é possível ver pelas imagens, pelos vídeos que foram feitos por moradores aqui da região, os seguranças do metrô, dois seguranças, abordando um rapaz. No momento, ali, há uma gritaria de um lado e do outro. Inclusive, até uma mulher, ela chega a pegar uma pedra aqui no chão e acaba atacando contra esses seguranças. Ali, as imagens são bem fortes. E, segundo os moradores, conversando com alguns moradores aqui, que não querem aparecer, não querem falar sobre a situação, Eles alegam aí um excesso por conta da ação dos seguranças do metrô, que são dois seguranças no total. Nós estamos bem aqui, próximo à estação da Guariroba. Além da Guariroba, desse outro lado de Canilha, fica a estação da região central de Ceilândia. Ou seja, nesse local aqui, há bastante vendedores ambulantes, principalmente aqueles vendedores de balinhas, bombons, chocolates, aqui nessa região. Gente, cada dia que passa, a gente tem que se posicionar diante das coisas que têm acontecido no mundo. E a nossa posição sempre tem que ser contra a violência, não importa de que lado ela venha. Cenas foram flagradas por moradores de Ceilândia e mostram agentes do metrô agindo de maneira agressiva para deter um homem. E a gente fica se perguntando, a gente já sofre a agressividade dos criminosos. A gente conta com a segurança para proteger as situações que a gente vive no meio da rua. E se a gente tiver medo também de quem é da segurança? Se a gente acha que quem é da segurança age com a mesma truculência de quem está fazendo coisa errada? A gente fica refém por todo lado que a gente olha. Esse caso aí foi parar na polícia. O Tatuzinho vai contar direito para a gente essa situação que começou no metrô de Ceilândia. O que essas pessoas estariam fazendo para ter esse tipo de tratamento? Dá segurança, Tatuzinho. Neila, a princípio aí, a informação que se tem foi ontem, 5h20 da tarde, tudo começou, por conta de que essas pessoas, três no total, uma mulher e dois homens, um jovem de 17 anos, teriam praticado dano ao patrimônio público na estação do metrô da Guariroba. Foi aí que os seguranças, dois no total, vieram atrás dessas pessoas. E aqui você vê pelas imagens, são nítidas as imagens, as agressões sofridas, tanto pelo homem que é abordado, bem como também pela mulher, que acaba pegando uma pedra para se defender e defender o rapaz que estava sendo abordado aí, de forma meio que pelas imagens, meio que uma ação bem agitada, nervosa por parte de segurança. A gente vai conversar agora, Neila, com uma pessoa que é moradora da região, sem identificar, lógico, os moradores ficam com medo, receio de falar dessa situação, mas ela vai falar a visão dela, o que ela viu ontem, o que ela ficou sabendo aqui na região do que aconteceu dessas agressões. Bom dia para você. Primeiramente, obrigado por estar com a gente aqui. O que foi que você viu ontem aqui? Eu vi, assim, eu escutei a gritaria lá da minha casa, aí eu vi os agentes do metrô batendo no menino e ele estava quebrando o carro deles para se defender. Você viu, então, teve a parte dos seguranças, nervosos, truculentos, mas teve a parte também dessas pessoas que estavam... Eles quebraram o carro lá, o vidro de trás deles. Você escutou muita gritaria na hora? Sim, demais. E o que você percebeu que os seguranças faziam ali na hora? Eles estavam batendo no menino. Chegaram a bater nesse rapaz? Bateu no menino, quebraram a loja do rapaz ali todinha. Quebraram a loja também? Sim, quebraram. Ou seja, além de dano... Machucou o funcionário, machucou o funcionário do rapaz que estava trabalhando. Ou seja, foi uma gritaria, momentos de pânico, enfim? Foi, foi. Você já apresentou uma situação como essa antes ou a primeira vez? Primeira vez. Ficou assustado? Fiquei um pouquinho. E você conhece esses moradores que estavam apanhando? Não, nunca tinha visto eles. Aqui é comum ter esses vendedores de balinha, bombons no metrô? É, no metrô é. Geralmente tem ambulantes. Sim. Muito obrigado pela sua gentileza, viu? Obrigada. Tá aí, Neila. A moça falou com a gente, gentilmente, falando com a gente, dando a versão, lógico, dos vizinhos. Obrigado aí pela atenção. Olha só, Neila. E foi aqui que tudo aconteceu. Segundo informações, esses três, após saírem do metrô da estação da Gariroba, eles vieram nessa direção, os seguranças, é possível ver o momento que eles chegam com o carro do metrô, vigilância do metrô, eles param aqui, eles correm atrás de um dos rapazes, acaba abordando atrás do carro e do lado de cá, de fora, Neila, a mulher fica nervosa, agitada. Ela acaba pegando uma pedra e acaba atacando contra o carro. Na hora que o motorista, o segurança sai novamente e comete outro tipo de agressão. Inclusive, Neila, olha só, estilhaços de vidros aqui no chão, por conta dessa agressão de ontem, que foi registrada por câmeras moradores. Pegaram um celular e a gente fala hoje em dia, né, Neila, todo mundo hoje em dia com um celular moderno em mãos, acaba tornando-se repórter, registraram tudo esses moradores e acabou divulgando nas redes sociais e a gente tá mostrando aqui, ao vivo, no SBT Brasília. Neila. Olha só, tá aqui pena pra dano a patrimônio público de seis meses a um ano e cabe você pode ainda pagar fiança pra poder sair. Nenhum dos casos diz que a pessoa tem que ser agredida violentamente. Se a pessoa tá agredindo violentamente, ela tem que ser presa e tem que responder pela agressão. Agora, a polícia que vai prender não tem esse, não tem essa chance não, ela tem que usar a lei e nada além da lei. Olha só, a gente volta pra Ceilândia, onde está o nosso querido Tatuzinho, o Paulo Vitor. Ele acompanha o caso envolvendo agentes de segurança do metrô e uma pessoa que teria causado confusão na estação. A gente fala com o Tatu agora pra saber o que o metrô diz sobre esse caso, que muito bem lembrado pelo seu Mauro que tá me filmando aqui, que um agente de segurança do metrô, ele só pode atuar dentro do metrô. Ele não pode sair da linha do metrô agindo com força policial, como se policial fosse, porque não é. A área dele é ali dentro, centralizada. Temos uma resposta do metrô, Tatuzinho? Temos sim, viu Neila? Olha, a nossa produção entrou em contato por meio da assessoria de imprensa do metrô do Distrito Federal e a regiça recebeu essa informação. A companhia do metrô informa que a abordagem a ambulantes pra coibir o comércio proibido ocorre com frequência. Segundo o metrô, no caso, essas pessoas de ontem seriam ambulantes. O metrô ainda reforça nele que registrou uma ocorrência na 15ª Delegacia de Polícia Civil, inclusive os seguranças levando essas pessoas até a Delegacia para o registro de socorrência de dano ao patrimônio público. O caso, como a gente adiantou no início aqui do SBT Brasília, segue sendo investigado pela Polícia Civil pra apurar a conduta dos seguranças do metrô, bem como também essas pessoas que foram aí agredidas, como mostram essas imagens. Agora, Neila, é importante frisar nessa nota, que é uma nota extensa do metrô, a companhia do metrô diz que desconhece qualquer excesso e informa que investiga qualquer episódio dessa natureza mediante a comprovação por meio de laudo comprobatório emitido pelas autoridades competentes. O metrô ainda ressalta que preza pelo respeito aos protocolos de abordagem e as leis e as normas vigentes. Então, Neila, essa é a nota do metrô aqui do Distrito Federal com relação a esses vídeos que estão aí, né, viralizados nas redes sociais e tudo começou ali, na estação de metrô da Guariroba, aqui na nossa querida Ceilândia, situação triste, lamentável, onde mostra aí esses seguranças. A gente vê pelas imagens um pouco de excesso, segundo alguns moradores da região, e essas pessoas, um tacando pedra no outro, aquela gritaria, aquela confusão aqui na Ceilândia, né, Neila? Ok, obrigada, Tatuji. Então, tá aí as imagens pra que o metrô tenha um conhecimento do que tá acontecendo, já que ainda não sabe do que tá acontecendo.